E a derrubou Homem-Aranha! Você tá aqui pra carregar as pessoas Aêêê! Palmas! Trabalho incrível Frente assistente Paulo Trabalho a Jujuba pra passear, maluco Incrível o trabalho você fez de Homem-Aranha É, foi o mais trabalhoso que foi o corpo todo É o tanto que a gente tem recursos É muito trabalhoso, né? Ficou legal, bastante. Ficou incrível. Isso, olha os detalhes. Olha os detalhes da roupa no corpo, gente. Ficou legal. Muito legal. Cada detalhe, não é não, Paulo? Agora eu tô vendo ali. Gente, ficou incrível. É, essas curvas são muito fáceis. Eu acho que esse Homem-Aranha aí faria muito sucesso no cinema. Muito sucesso. O corpinho aí faria muito sucesso. Nossa, Davi, muito obrigado. Você é um talento incrível. Você gostou? Agora que eu me vi, gostei. Dá uma voltinha para o pessoal de casa ver também. Como é que ficou? Foi, 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 foi. É para dar tempo, né? É, então, para dar tempo de ver. Eu sei, foi lindo. Muito bem, gostei.